Esse daqui foi o que a gente não conseguiu terminar em sala, pelo menos tentou iniciar ele, que é o 4, que tem assim, um dinamômetro corretamente calibrado, dá como peso de um corpo 10 kg a força. E ele fala pra gente assim, ó, que ele tem uma gravidade de 9,81, que então ele foi feito aqui na Terra. E ele quer que se determine, então, qual é a massa desse corpo no sistema internacional e no sistema técnico. Vocês perceberam que só mudei o enunciado, mas as perguntas praticamente continuam as mesmas coisas? Então, eu quero saber qual é a minha massa no sistema internacional. O sistema internacional, letra A, qual é a minha massa no sistema técnico, que é a minha letra B. Então, vamos dividir assim, olha, letra A, eu quero saber qual é a minha massa em quilograma no meu sistema internacional. Qual é a minha massa em UTM no sistema técnico? Depois disso daqui, que você já viu o que você queria saber, você vai andar, vai ter seus olhos, né, vai ver, vai ter a leitura e vai ver o que você tem de informação. Um dinamômetro, o que seria um dinamômetro? Ele é um aparelho que ele é destinado a medir uma força que está corretamente calibrado e que mediu essa força aonde? Que ele tem um peso de 10 quilograma força. Então, quer dizer que aqui, olha, a força, seu peso equivale a 10 quilograma força. Nada mais do enunciado, ele vem e fala que existe uma gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, a força eu não tenho em Newton e a gravidade, lembrando que ela é a mesma, porque nós estamos no mesmo lugar que é a Terra. Eu não sei se vocês perceberam dos enunciados anteriores que, olha só, podemos chegar a uma conclusão bem aqui do cantinho e depois vocês vão entender se podemos afirmar isso ou não. Então, se eu estou falando massa no meu sistema internacional, ele não é igual ao seu peso no sistema técnico. Vou deixar aqui de vermelho, bem aqui no cantinho. E a gente vai resolver isso daqui e vamos confrontar essa informação de vermelho depois. O que você tem aqui agora? Você tem aqui, achar novamente, nesse exercício, na verdade, novamente não, vamos achar agora a massa. Massa em quilo, não tenho força. Qual que está mais fácil achar? A massa, porque eu já tenho a força e a gravidade aqui. Eu vou utilizar novamente da minha força, do meu peso, que é uma massa vezes a gravidade. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a minha força, que está em 10 kgf. Vou repetir a minha massa e qual é a minha gravidade. Isso está multiplicando, isso vai passar dividindo. Então, eu vou isolar, vou pegar 10 kgf e vou dividir por 9,81 m por segundo ao quadrado. Porque esse está multiplicando, ele vai passar, então, dividindo. Então, a minha massa aqui, ele vai ser o quê? Vai ser 10 dividido por 9,81. Ele vai dar um pouquinho mais aqui, que deu 1,02 UTM. Pronto. Achei, então, qual é a massa no meu sistema técnico. Então, a letra B, ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer, então, qual é a minha massa no meu sistema internacional? Qual é a minha massa no meu sistema internacional? Eu vou utilizar a mesma fórmula que a gente estava trabalhando até agora, que é massa vezes gravidade. Eu vou fazer o quê? Eu vou isolar a minha massa, eu tenho uma força e vou dividir ela pela gravidade. O que eu tenho aqui? Duas icógnitas, a minha massa que eu não tenho e nem a minha força. Mas vocês aprenderam que se eu tiver que ir para o sistema internacional, eu só divido pela minha gravidade, não é? Não, desculpa, gente, desculpa, 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 desculpa. Eu estou no meu sistema técnico, então, eu multiplico ele pela minha gravidade. Desculpa, calma. Eu estou ganhando a minha gravidade, não tirando ela. Então, eu vou ter, opa, nem calculadora, né? 10,9,81. Então, eu vou ter aqui a minha massa, a minha força, que vai ser 98,10 N. Então, divido pela minha gravidade, que ela vai ser 9,81. Se vocês quisessem ter feito assim, olha só, que também ajudaria muito vocês, era assim, ó, massa. Isso aqui não é 10 vezes isso? Então, vai ser 10, olha, quilograma força, olha. 10 quilograma força, vezes a gravidade, divido, por isso. Professora, mas isso me lembra tanto, mas tanto, tanto, tanto que você me disse em sala, que N, nada mais é do que 1 quilo que a massa, vezes uma gravidade. Quilograma força, vezes uma gravidade. E o que eu tenho aqui, então, coincidentemente, olha só, a minha massa, ela vai ser o quê? Olha, ó, 10 quilo no meu sistema internacional. Eu vou cortar isso com isso, e me sobrou só isso. Agora, eu vou voltar lá no vermelhinho pra vocês. Olha o que eu tenho no vermelhinho. Não falei pra vocês que se vocês pensassem só um pouquinho nos exercícios anteriores, vocês, vocês iriam ver que, por exemplo, massa no meu sistema internacional, massa no meu sistema internacional, é igual o seu peso, olha só, no sistema técnico. Isso aqui ajuda vocês mais pra frente, isso ajuda vocês ter uma pegada diferente em responder alguns exercícios ali, por exemplo, impressão, na equação de Bernoulli, e isso vai ajudar vocês a entenderem por que que a gente utiliza, às vezes, em algumas fórmulas, quilograma força. Então, eu espero que mais pra frente vocês acostumem com essas informações e aprendam que ela também é interessante, tá bom? Vamos pro exercício 5?